Não se conquistasse ele na colocação. Muito bem, deixa eu passar pra vocês então. O Renato André Gueto foi o grande vitorioso. O Luquinhas Barros foi o segundo. O Daniel Mendoza ficou com a terceira colocação. André Luiz Paiato foi o quarto colocado. Na quinta colocação ficou o Paulo Rogério. Na sexta colocação o Jansen. Ele com o BMW, os outros dois com o Kawasaki. Na segunda fila temos Gustavo Herrera do Paraná. Joni Ransalem de Santa Catarina. Paulinho Camba de Pernambuco. Número dois pra tomar a primeira posição. É o líder da prova. O Gustavo Herrera, o Lucas Barros já em segundo. Paulinho Camba é o terceiro. Renato André Gueto vem em quatro posições. Você vê ali o pernambucano Paulinho Camba. Uma temporada interessante também, consistente.